Fala pessoal, Samuel Valentim, tudo bem? Aqui no meu canal, e hoje estou recebendo duas ilustres presenças, olha pra vocês verem quem está me visitando, essa criançada bonita, vocês já conhecem essas criançadas aí, e a última que eu gravei foi essa aqui, grandona né? A máscara dela de bolinha, muito bem, quem está gravando é o Douglas Ferreira, que é irmão da Giza, e tem o Breninho, que é o pai da Clarinha, muito bem, você falou que ia fazer vídeo comigo, de novo, aí o povo todo está querendo te ouvir, te ver, né? E traz aí pra nós aqui, pai, fica aqui do lado aqui, pai, pai vai aparecer, isso aí ó, o Breninho, pai da Clarinha, ó Clarinha, me explica essa história aí, que passarinho é esse? Eu não sei. Você não sabe a cor dele não? Vermelha e branca. Isso, ela tem umas névoas brancas, então a gente fala que é vermelho nevado, tá bom? Tá. Beleza. Ô, Breninho, que história é essa aí desse passarinho? Mas, encantou, encantei com ele, né? Com ela, no caso. É, no caso, ela, né? Mais um pra família. Mais um? Vai caber na sua casa? Vai, sim. E eu, eu amo todos os meus passarinhos, eu amo. Olha, ela ama todos os passarinhos, muito bem. Esse presente que você está levando hoje já não é do Valentim, é presente do papai, né? É. Papai que comprou pra você, não é isso? É. Muito bem, legal. Daqui a pouco eu volto em você aqui. E aí, Giza, tudo bem? Tudo. Bacana. E como é que está lá a passarinhada? Está tudo bem, está se aumentando. O que é isso? Já tem uns quantos lá? Ah, não sei. Eu fiquei sabendo que você gosta de pegar os passarinhos que estão meio doentinhos e cuidar, é isso mesmo? Sim. Vai ser veterinária? Vou. Aí, gente, ó. A gente já vai ter uma veterinária especializada em aves. O que é isso aí, minha filha? Veterinária especializada em aves e criadora campeã brasileira e mundial de canários. Muito bem. E o Douglas te ajuda em alguma coisa? Ajuda. Pelo menos, né? Sim. Não é possível deixar tudo pra menor? É exploração de menor? É. Você está com quantos anos? Onze. Onze anos. Você está em que série? Sexto. Sexto. Tomou bomba, não, né? Não. Muito bem. Se eu tomar a bomba aqui, ó. Já está sabendo, né? Muito bem. Você está em que série? Primeiro? Primeiro. Primeiro. Tomou bomba, não, né? Não. Se eu tomar a bomba também, aqui, ó. Pá! Nessa cara gorda. Muito bem. Você está rindo, né? Você está rindo. Seu pai é bravo, filho. Eu já vi ali, ó lá. Ele é bravo. Mas quando eu não tomo os remédios doidos dele, aí que ele fica mais bravo ainda. Ô, Gisa. Eu quero que se você mande um recado pra quem está te assistindo, né? Os criadores lá do meu canal. Manda um recado pra eles. Pode pegar o microfone e ficar à vontade. Eu não sei o que falar. Não. Seja espontânea. Pode falar à vontade. Não sei. Como é que você começou a gostar de passarinho? Como é que você começou a gostar de passarinho? Primeira vez que o Dodô teve o Elvis, que é o primeiro, que é o amarelo, de lá de casa, que é o pé durinho. Aí eu comecei a gostar. O Dodô foi com vermelho, aí foi com amarelo. Aí foi rindo. Aí eu fui gostando de passarinho. Fui gostando mais ainda. É, você tinha quantos anos quando você começou a gostar de passarinho? Ah, acho que uns nove ou oito. Nove ou oito. Eu sinto em você uma sensibilidade. Me empresta aqui, por favor. Eu sinto em você uma sensibilidade muito grande com os animais. Então, eu não sei quanto tempo que eu vou viver, mas siga esse caminho em cuidar bem dos animais. Tá? Todos, todos. Cachorro, cão, gatos, cavalos, passarinho. Então, foque no seu objetivo. É ser veterinária? Comece a ler livros sobre animais, ok? Comece a ler livros sobre animais, visitar zoológico, pede o Dodô. Quem sabe, né, Dodô? A gente marca de todo mundo visitar o zoológico. Vai ser legal, hein? Você conhece o zoológico? Sim. Já conhece o Braninho? Sim. Você conhece o zoológico? Já. Gente, é só eu, então, que sou Juninho nesse negócio. Então, tem livros que talvez você vai entender sobre espécies de animais, de aves. E se eu viver muito tempo ainda, eu quero te ver num consultório de veterinária muito feliz e realizada, tá bom? Tá bom. Tá bom. Concentra mesmo, tá? Ô, pequena. E você? Você vai fazer o que da vida? Eu vou cuidar de passarinho pra sempre. É? Você vai ser veterinária também? Sim. Você vai cuidar de bichos também? Cachorro, gato? Sim. Ué, gente. Então, nós vamos ter aqui duas veterinárias? Já imaginou daqui... Deixa eu ver. A Giza tem onze, Dodô? Onze. Então, até o vestibular... Então, ela entra na faculdade aí, vão pôr com 19 e vinte. 19 e vinte, ela entra na faculdade veterinária e ela forma aí com vinte e cinco, vinte e seis. Ué, pessoal, então aguardem aí. Fiquem ligados no canal aqui, ó. Quando essa menina formar, eu vou fazer um vídeo e falar, vocês lembram daquela menina? Tá aí a Giza, ó, veterinária. Essa aqui vai demorar um pouquinho mais, porque você tá com o quê? Trinta anos, já? Não. Tá com seis anos. Seis anos. Então, seis anos até o vestibular, dezoito... É, um tempinho bom. Tá chegando já, tá? Você já tá deixando de ser criança. É. Mas eu já sou uma mocinha. Uma mocinha, né? Mas é uma criancinha, né? É. É. Aí você, pra virar adolescente, tem que chegar aos doze anos ainda. É o dobro da sua idade. Ou uns trinta anos. Nossa, Deus. Trinta anos. E vai casar com quantos anos? Uns quinze. Pô, você quer casar já com quinze anos? Quinze anos. Não. Quinze anos, não? Não, eu tô falando nos os dias. Tá. Você vai casar com quinze anos, seu pai infarta, minha filha. Você vai casar com quantos anos? Trinta, talvez. Ó, já tá. O bicho é trinta anos, depois que formou, né? Talvez se eu namorar também, né? É, talvez se eu namorar também. Essas mulheres de hoje, eu tô vendo que tá difícil, viu, gente? Esse negócio da roça aí, que... Você tá mandando joia pro povo? Você tá pedindo pro povo pra dar um joinha no vídeo? Sim. Ô, gente, dá um like nesse vídeo aí, né? Diz que eu vou no meu canal e da Giza. Eu não tenho. É? Como é que chama o seu canal? Clara Vitória Franco Medeiros. Nós tudo? Clara Vitória. Franca Medeiros. Franca Medeiros. Ó, gente, já tem um canal aí, ó que beleza. Vamos escrever. A Giza ainda vai fazer o canal dela. Ela falou que não vai, mas ainda vai ter o canal. Nós vamos convencer ela a fazer um canal sobre animais e o Douglas vai ajudar nessa aí. E inscrever no meu canal, pode? Pode. Então tá bom. Então inscrevam no meu canal também, Samuel Valentim. Ative as notificações, né? Pra ajudar o Titi Valentim aí a crescer no YouTube pra alcançar mais pessoas. Você quer deixar algum recado para o povo? Se inscrevam no meu canal. Eu sempre vou ver vocês. Eu sempre vou fazer vídeo pra vocês. Olha, rapaz, muito bem. A Giza já deixou um recado. Você quer deixar algum recado aí, pai? Não, tá de boa? Quer deixar um recado aí, Dudu? Só observando. Só observando, né? Muito bem. Então vamos embora? Sim. Vamos embora porque tem muita gaiola pra cuidar, né? Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, gente. Pessoal, um abraço a todos vocês. Fiquem em paz. Se gostaram, inscrevam no canal, ativem as notificações. Deixem o joinha. Essas meninas aqui merecem. Meninas puras, meninas muito bacanas. Que eu tenho muito prazer em receber. Valeu, Dodô. Valeu, Breninho. Até a próxima. Valeu.